MÚSICA 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 Estamos iniciando mais um programa Jornal Sertanejo E hoje tem cada coisa linda Meu Deus do céu, olha Ó, esta pessoa que vai vir agora Gente Foi a rainha das vedete Que história É uma história Como diria meu amigo Fausto Silva Que inclusive apresentou o livro dela Apresentou, você faz duas semanas Mostrou o livro E ele falou, que história Que história gente, que história E tem um particular, o Fausto Ele só apresenta o livro naquela Bancada dele, depois que ele Lê o livro, pra saber Exatamente o conteúdo que tem Senão ele não apresenta Que coisa, você falou isso mesmo Exatamente, exatamente Por isso que demorou uns dias Eu falei, mas você não vai apresentar Então ele leu E é história, lá tem história pra contar Que história, hein? Que história Vamos trazê-la aqui Vamos Pra ela cantar e encantar Vamos Salomé Parise Vamos lá A maior vedete que o nosso país já tem Olha, você não quer saber a satisfação De eu estar aqui Num palco Gente, isso é uma graça toda especial de Deus Vocês querem que eu cante? Nós queremos que você cante O que você vai cantar pra nós Em primeiro lugar? Antes de mais nada Maria José Franco Olha, francamente Você é fabulosa Continue fazendo o que você faz Ajudando Enfim, não precisa falar Todo mundo sabe O que você faz O que você A maneira que você tem De acolher as pessoas De tratar De sorrir De levar Um apoio Levar para a sua casa Maria Que Deus te conserve Muitos e muitos e muitos anos Eu estou falando demais Bom Então vamos cantar Só na caixa, mãe Só na caixa, mãe BABALOO 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 Ah, precisa ser que senta pra poder leiturar Ai, dá-me um pouco de tabaco valente E um jarretto de guarda dentro Dá-me um pouco de dinheiro valente Pra que me tenha sorte Eu quero pedir Ai, que me engano, me queira Ai, que não tem outra negra Pra que me engano, me queira Eu quero pedir A Papalú Um negro muito certo Como tu Que não tem outra negra Pra que me engano, me queira É Papalú Ache É Papalú Ache É Papalú Ache É Papalú Ache É Papalú 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 Nossa, que coisa linda! Qual é a próxima música? Posso escolher a música? Porque você me fascina, então eu gostaria que você cantasse Fascinação. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Se alguém tropece, é esfacinação, amor. Os sonhos mais lindos eu sonhei. O que mereces mim, mil os castelhos na vida. E no teu olhar, tonto de emoção, com sofrido d'á, mil aventuras previam. Teu corpo é luz, salve do sol. O viva divino, salve o desplendor. Teu sorriso brinde, nebreia, entontece. Se alguém tropece, é esfacinação, amor. Você imagina essa vedete aí nos velhos tempos, hein? Essa mulher cantando. Depois a gente vai folhear. Fez filme, fez novela, Sangue do Meu Sangue. A Globo, ela fez várias novelas. Essa mulher é um manto sagrado pro nosso Brasil. E já representou o Brasil lá fora. Já representou em 32 países. Exatamente. Ela foi a única que entrou no Teatro Municipal em Nova Iorque. E cantou pra várias autoridades de países. Pra várias autoridades. Ela ia ficar no lugar... Carmen Miranda. Quando eu estive em Nova Iorque com o Carlos Machado, nós fomos um grupo de brasileiros para o maior teatro do mundo, pode-se dizer a Red City Música Hall de Nova Iorque. Nós fizemos uma temporada de três meses. E eu fui convidada para substituir a Carmen Miranda. Ela foi lá me assistir. Gostou muito. E depois de uns dias, o diretor Mr. Lenidorf me convidou. Se eu queria participar, substituir a Carmen Miranda. Perguntou pro Carlos Machado. Carlos Machado levava, sabe como é? Sim. Não, ela pode até ficar se ela quiser em Nova Iorque. Eu digo, não, ficar não. Eu vou no Brasil, vejo as minhas coisas por lá e venho pra lá. Para a Red City Música Hall de Nova Iorque. Mas acontece que quando eu cheguei no Brasil, a minha mãe levou um tombo e ficou imobilizada. Então, eu dei um tchau a Nova Iorque e fiquei cuidando da minha mãe até o fim. Vamos tomar um cafezinho, Nil? Um cafezinho bem quentinho e gostosinho. Bem quentinho e gostosinho e voltamos já já. Casa de Restauração nas mãos de Deus. Para a grande festa beneficente. Bazar, feijoada, um sábado maravilhoso. Venha participar desta grande festa beneficente. Será um prazer tê-los conosco aqui nesse espaço. E eu tenho certeza que aquele que semear nesta obra também será abençoado. Mais informações, 982978066. O apoio e a parceria da Casa dos Artistas, do Jornal Sertanejo na TV.